Bom pessoal, esse vídeo é para quem está perguntando no canal como mudar o nome do cartão Nubank, é uma pergunta recorrente, como vocês podem ver, estou com o aplicativo do Nubank na tela. Eu vou começar clicando aqui nessa interrogação e vou clicar aqui na dúvida, eu vou colocar para vocês verem mudar nome. Digitando mudar nome, eles vão dar algumas opções, meu nome no cartão. Eu vou clicar aqui nessa primeira opção, como vocês podem ver aqui, não tem como você personalizar o nome no cartão por enquanto. Se você tiver um nome social e quiser alterar o nome do cartão, aí você vai precisar entrar em contato com o Nubank. Você pode entrar em contato através do chat, você pode entrar em contato através do e-mail, que é o minhaajuda.nubank.com. Você pode entrar em contato através do chat, você pode entrar em contato através do e-mail, mas nesse caso aí você não vai conseguir mudar o nome do seu cartão se você não tem um nome social, tá? Clicando aqui embaixo, como atualizo o meu nome social, como vocês podem ver, você vai ter que entrar em contato com eles, tá? Não há necessidade de você dar documentos atualizados, mas lembre que no momento da compra, muitas vezes, alguns estabelecimentos vão pedir para verificar seu documento no momento da compra, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eles conseguem fazer a atualização do nome do seu cadastro, incluindo a emissão de uma nova via física do cartão, caso você deseje. Se tiver uma chave PIX já gerada, já gerada, ela também vai ser atualizada. Então, é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.